E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corpo, trazendo mais replay comentado. E manos, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é aquele estilo podcast que vocês gostam, né? Então eu resolvi fazer mais um vídeo aqui falando sobre um assunto muito sério, caras. Vocês estão muito cientes da história do BO4, né? Da Activision, que a gente ficou assim impressionado em como a Activision consegue ser uma empresa mercenária, por causa da forma que ela está tratando os seus consumidores. Em uma época que os concorrentes estão soltando DLCs grátis, estão soltando mais conteúdo, e com um preço mais baixo, aí vem a Activision com o mesmo modelo antigo e ultrapassado de 10 anos atrás, de querer ficar cobrando para poder estar atualizando o jogo, o que acaba dividindo mais a comunidade, e isso não é bom para ninguém, cara. E esse tipo de política é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento e que a gente tem que tentar ao máximo evitar. Porque isso, quando dá certo, as outras empresas começam a copiar, porque elas veem o dinheiro que está dando. Mas manos, esse não é o assunto do vídeo de hoje. A gente ainda vai falar muito mais sobre Black Ops 4, mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a EA, mano. E a coisa mais absurda que eu já vi uma empresa fazer, mano. Então, é isso aí. Sem enrolar, vamos lá. Manos, muito provavelmente, todos vocês aqui que estão assistindo, já jogaram ou já ouviram falar do jogo The Sims. É um jogo até antigo. Eu, particularmente, já joguei muito, mas muito, muito mesmo. Eu gosto muito dessa franquia. Ela é uma franquia até antiga, cara. Foi lançada em 2000, parece. Então, está com quase 20 anos aí. Mas manos, mesmo assim, os caras ainda tentam ao máximo arrancar dinheiro do negócio. E o que aconteceu? Vamos ficar por dentro um pouco de como a EA faz as coisas, né? O estúdio que faz o The Sims, ele chama Maxis. E os caras fecharam o estúdio em 2015, se eu não me engano. Que era o estúdio principal que fazia os The Sims antigos. Poucos meses depois de ter fechado esse estúdio que faz o The Sims, eles lançaram o The Sims 4. E o que acontece? Esse lançamento do The Sims 4, todo mundo que conhece a franquia, que conhece esse tipo de jogo, conseguiu ver que o jogo, ele foi lançado incompleto. E não é a primeira vez que a EA faz isso. A EA já fez isso com vários outros jogos, mano. Alguns exemplos são o Battlefront 1, um jogo que foi tão ruchado, mano. Que, tipo assim, o conteúdo do jogo base é nada. E um dia depois do lançamento, os caras lançaram a DLC, que, tipo assim, aumentava muito mais o conteúdo do jogo, saca? Tipo assim, o jogo era pra tecido daquela forma, mas os caras quiseram colocar na forma de DLC, entendeu? Outro exemplo é o Battlefield 4, que muita gente não sabe, mas quando ele foi lançado, cara, o jogo tava tão ruchado, que tinha vários e vários bugs que fechavam o jogo, velho. Toda hora o jogo era fechado por causa desses bugs, mano. E era tipo uns bugs, assim, absurdos. Mais um exemplo é o Mass Effect Andromeda, mano. Que, pelo amor de Deus, cara, olha a animação do rosto desses bonecos. Que negócio cagado, mano. Que os caras, nem pra terminar as animações do rosto, eles não quiseram esperar, mano. Então, assim, os caras são mestres em pegar um conteúdo e tentar diluir ele o máximo possível pra render mais dinheiro possível, mano. E não ia ser diferente com The Sims 4. Já são três anos de existência de jogo e a gente já tem quatro pacotes de expansão, seis pacotes de expansão de jogo e 14 pacotes de coisas, mano. As DLCs nesse jogo, elas são separadas. As maiores, que são as mais caras, as médias e as pequenas, que vêm com as coisinhas, assim, meio besta. Os pacotes de expansão custam 120 reais. Os pacotes de jogo, 60 reais. E os pacotes de objetos, 30 reais. Se você somar o valor de todas as coisas do jogo, pra você ter o jogo inteiro, só em DLC. Isso aqui que eu tô falando é só em DLC. Sem ser o jogo base. Você vai gastar 1.260 reais, mano. Isso é pra vocês terem noção o que que tá virando a indústria de jogos, cara. A indústria de jogos tá, assim, uma coisa nojenta, mano. Aí, manos, o negócio começa a ficar feio. É nessa última expansão que eles lançaram dos cães e gatos aí. Não sei como é que é o nome em português. Eles lançaram um pacote de objetos, que é dessa expansão cães e gatos, certo? Você paga 30 reais no pacote de objetos. Aí você vai ter acesso aos passarinhos, aos outros bichinhos lá. Aí você tem acesso a outros animais, você tem umas roupinhas de animais. Você tem várias coisas que você ganha nesse pacote. Aí tudo bem, mas o que que tem a ver isso, né? E daí? Você tá pagando 30 reais pra ter acesso às roupinhas e a outros bichinhos de estimação? Aí, manos, quando você vai olhar na descrição dessa expansão, pra você ter acesso a essa expansão de objetos, você precisa ter a DLC de cães e gatos. Não tem outra forma de você ter essa expansão. Ou seja, é uma expansão dentro da expansão. Pra você ter uma expansão, você tem que comprar a outra expansão. Então, o que que acontece? Os caras tão segmentando tanto conteúdo de DLC, cara, que eles tão vendendo uma DLC da DLC, mano. E o que que é o pior de tudo, manos? A galera que viu esse pacote, a galera que viu a DLC, todo mundo acha que esse pacote, ele tinha que tá dentro da primeira DLC, da primeira expansão cães e gatos. Já colocava tudo lá, mano. Não tinha por que os caras pegarem esse pouquinho de coisa e separar pra vender separado, manos. E por que que isso acontece, mano? Por que que esse tipo de coisa acontece? Porque empresas como EA, eles têm sucesso, acreditem ou não, eles têm sucesso vendendo essas coisas, mano. Aí você deve estar se perguntando, tá cor, vida aí, o que que essa merda desse The Sims tem a ver com você? O que que essa merda desse The Sims tem a ver com o seu canal? Mano, vocês não tão entendendo. O grande problema da situação não é que é The Sims, não é que é EA. O problema da situação é a exploração que as empresas de jogos fazem com seus consumidores, manos. E o problema disso é o seguinte, quando tem uma história de sucesso, todas as outras empresas começam a copiar. E copiam, e copiam, e copiam, porque eles veem o dinheiro que tá entrando. Então, qual que é o grande problema? A gente não pode deixar esse tipo de coisa ser uma história de sucesso. Porque é assim que começam as cagadas, mano. Foi assim que começaram as DLCs pagas, foi assim que começou as loot box, foi assim que começou todos os outros tipos de anticonsumismo que tem nessa indústria de jogos. Então, a minha mensagem pra vocês com esse vídeo não é sobre The Sims e não é sobre EA. É simplesmente, abram os seus olhos. Abram os seus olhos. Presta atenção no que que você tá gastando. Presta atenção em como você tá gastando o seu dinheiro. A tendência é piorar. É só isso que eu lhes digo, mano. A tendência é piorar. Se ninguém fizer nada, se todo mundo ficar complacente com as coisas, se todo mundo aceitar e achar, nossa, que lindo, compra quem tem dinheiro. Aí, meu amigo, o futuro dos jogos em si, mano, já vai ficar muito mais complicado do que já está hoje em dia. EA também é a mesma produtora do Battlefield 5, que vai sair agora, né? Eles falaram que as DLCs iam ser grátis, que não ia ter premium. Eles falaram que não tem loot box. Mas eu não sei se vocês sabem, acharam um negócio lá nos arquivos do jogo que é como se fosse uma loot box, mas com outro nome. A gente não sabe ainda como é que vai ser isso. A gente não sabe o que vai acontecer com isso. Então, mano, pra gente fazer uma mudança efetiva na indústria de jogos e como os jogos veem os seus consumidores, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa falar com o bolso e a gente também precisa afetar os acionistas. Como assim afetar os acionistas? É dar feedback negativo. É falar, é fazer vídeo na internet. É montar fórum. É dar up naquele negócio lá, por exemplo, do Black Ops 4. Todas essas coisas, elas são responsáveis por gerar mudança. Então, manos, faça a sua parte. Faça a sua parte que eu tô fazendo a minha já. Como criador de conteúdo, eu tô gerando engajamento. Eu tô dando o feedback que eu acho que esses jogos merecem. Então, manos, vamos ajudar a gente, né? Gamers. Vamos ajudar uns aos outros e fazer a nossa parte. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever no canal. E é nóis. Valeu, falou e fui!